Acesse o nosso site www.fema.org 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 Olha que lindo Refrigerador também Então, para fazer o dejoelho Acesse o nosso site www.fema.org Que super confortável também Muito lindo Tem na cor branquinho Acesse o nosso site www.fema.org 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 Acesse 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 www.fema.org toda a loja com descontos mais do que especiais, é como diz ali na vitrine descontão, tá então eu convido a todos a vir até uma das nossas lojas, não só aqui a loja em frente ao Estrela Móveis ali no Estrela Móveis em frente ao Banrisul e a nossa loja lá dos planejados também está com uma promoção muito boa também não podemos deixar de falar dos nossos cobertores da marca Altenburg ali tem umas prateleiras cheinhas, cheinhas desses cobertores, o mais lindo que nós vamos passar para mais perto aqui que aí nós já temos também quase chegando aqui nos nossos horários então aí o Cael vai mostrar aqui para nós enquanto a gente faz o comentário sobre isso aí preço também sensacional, né nós temos edredons da marca Altenburg a partir de R$ 149,90 tem Altenburg de malha, tem cobertores de algodão, então você que prefere um cobertor mais quentinho mais levezinho, a gente tem aqui nas lojas Estrela sem deixar de comentar sobre a nossa promoção de 70 anos, né Seu Fonseca? Exatamente São 70 anos, 70 anos de empresa 70 prêmios você que comprar a partir dos R$ 300 já preenche um papelzinho, um cupomzinho na hora comprou, já preenche o papelzinho coloca na urninha e concorre agora no próximo ano em abril que nós vamos estar completando 70 anos aqui junto à comunidade canguçoense nós vamos sortear 70 prêmios mas prêmios são roupeiros são fogões a lenha são fogões a gás são edredons são prêmios de peso realmente para comemorar essa data tão especial de 70 anos né então nós vamos fazer o seguinte até o dia 30 que vai até sábado, né que vai essa promoção até o dia 30, né do descontão então até eu quero saber o seguinte o horário de atendimento vai mudar alguma coisa telefone para contato também bom, os nossos contatos são aqui da loja do calçadão 3252-1600 ou 999-4539-81 da nossa loja aqui o Estrela Móveis em frente ao Banrisul é o 3252-7266 ou 999-4539-84 e a da nossa loja ali dos planejados você que procura planejados nos procure ali próxima sinaleira é o 3252-1716 são telefones que se você ligar nós vamos atender com o maior prazer se você precisar do at nós vamos atender através desses contatos nosso horário permanece o mesmo das 8h30 às 11h45 e das 13h15 às 18h tá bom, então muito obrigado então Magda tá aí pra nós então vamos encerrando então mais um pouco senão vamos ficar até amanhã né, Cael a gente fazendo agradecer o Cael que veio nos quebrar esse galho aqui também hoje, Nelson cinegrafista, né não é Aline hoje hoje é Cael, né então tá aí pra vocês mais um Rádio Shopping eu Luiz vamos seguir diretamente aqui da loja de estrelas eu e o Cael falamos então aqui com a Magda para o show da tarde oferecimento vocês sabem que é do Mercado e Feireling na Rua Júlio de Castilhos 1379 telefone 3252 1412 mais um Rádio Shopping eu e o Cael da loja de estrelas falamos com a Magda para o show da tarde de Lucas de Lucas de Lucas